E foi inaugurado o Hospital Oncológico de Pouso Alegre, o Hospital Samuel Libânio, a primeira etapa da obra, que é exatamente o primeiro andar acima do subsolo. A inauguração aconteceu neste domingo, dia 30 de junho, e contou com a presença de diversas autoridades locais, regionais e federais, porque tinha a presença de senador, ex-ministro de saúde e algumas pessoas também, gente da comunidade, participando desse momento de inauguração. A obra foi anunciada lá em 2018, após o então prefeito Rafael Simões declarar como de utilidade pública o Campo da Lema, onde pertencia ao Pouso Alegre Futebol Clube, depois teve a desapropriação. Parte desse terreno adquirido pela prefeitura, pelo município, foi doado à Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, que então deu início à construção desta obra, deste empreendimento. Também o município fez o repasse de R$ 13.700.000 para o início das obras. A inauguração, como disse, aconteceu neste domingo e o Hospital Oncológico já começou a funcionar nesta segunda-feira, 1º de julho. Foram diversos discursos ao longo do evento de inauguração que aconteceu no último andar, ao lado do heliponto do Hospital Oncológico, que já está funcionando. Foi ali que foi montada uma tenda, colocada cadeiras para as pessoas poderem acompanhar. Então, eles acompanharam na parte de cima do Hospital Oncológico. Ou seja, os elevadores já estão funcionando, as escadas já estão funcionando, mas pronto mesmo, só o primeiro andar e o heliponto. A gente traz agora a entrevista com o deputado federal Rafael Simões, que foi, como disse, o idealizador enquanto presidente da FUVIS, depois virou prefeito para o início, para a construção deste Hospital Oncológico de Pouso Alegre. É aquilo que eu disse, um sonho sonhado sozinho é só um sonho, mas um sonho sonhado junto é realidade. E a gente entrega esse gigante de pé, estando liberando já o primeiro pavimento com 36 ambulatórios. A partir de amanhã, esses ambulatórios já serão usados. Nós teremos aí mais de mil consultas feitas durante o mês de julho, com toda certeza. E com isso, estamos desafogando o velho Samuel Libânio. Como disse aqui, tem gente perguntando, mas por que não esperou terminar primeiro? Porque saúde não pode esperar. E nós vamos entregar um andar a cada nove meses. Então, dentro de pouco tempo, nós vamos estar aí com todo esse complexo pronto, para nós aí atuarmos também lá dentro do Samuel Libânio, onde há um projeto de nós ampliarmos as salas cirúrgicas, para atender principalmente as cirurgias de média complexidade, que nós sabemos que tem uma fila infindável e o nosso povo não pode esperar mais. Então, os médicos estão muito empolgados, a nossa enfermagem está empolgada, toda a administração. Quero aqui aproveitar mais uma vez para agradecer o doutor Alexandre Webb, essa pessoa fundamental na orientação dentro do nosso hospital, dos nossos profissionais e um dos grandes idealizadores também desse hospital. Nós estamos aí extremamente satisfeitos. Com certeza, o momento mais importante da minha vida profissional é estar aqui hoje, entregando esse presente. Lembrando, lembrando sempre, que o dinheiro que veio para cá nesses últimos dois anos, nós colocamos aqui 51 milhões de reais. Esse dinheiro é dinheiro do povo, que veio para cá graças ao voto também que o povo me deu e permitiu que eu fosse lá em Brasília buscar esse recurso para cá. Um agradecimento especial ao Rodrigo Pacheco, que também nos ajudou muito com emendas aí que chegaram a 25 milhões. Agradecer essa pessoa ímpar, com quem eu falo que eu divido o meu mandato informalmente, que chama-se Bilac Pinto, que permitiu que no primeiro ano eu encaminhasse para cá 18 milhões de reais. Ou seja, essa é uma soma, é uma soma de pessoas do bem, de pessoas que querem fazer a diferença e a gente entrega para o povo, para o usuário do SUS, o que tem de melhor. Nós tivemos vários depoimentos aqui, temos pessoas representando hospitais importantes de Belo Horizonte e eles falaram, lá em Belo Horizonte nós não temos um hospital privado com capricho, com a beleza e com a funcionalidade que hoje nós estamos vendo aqui em Cozalega. Isso me deixa muito feliz e aqui acabo de lançar o novo sonho, que é o nosso hospital aí para receber as nossas grávidas, para poder termos aí, que elas tenham aí as suas crianças, que é o Materno Infantil. É uma obra que já está com o projeto pronto, ele vai acontecer aqui no espaço ao lado do Hospital Novo, que é a última ala de 103 anos. Ela vai ser demolida para que ali possa nascer o Materno Infantil, para que todos os nossos profissionais possam ter o orgulho e ter a qualidade para poder prestar o melhor serviço para o nosso povo, não só de qualidade de atendimento, mas de humanização, que eu acho que é extremamente importante. A Nelci, que está nos vendo aqui, ela sabe disso, o tanto que nós lutamos para que haja uma entrega de humanização para as pessoas, porque quando as pessoas vêm para dentro do hospital, elas estão fragilizadas, extremamente fragilizadas, e nós não temos que entregar só o atendimento médico, não. Nós temos que entregar o carinho, nós temos que entregar a nossa amizade e todo o nosso esforço. Agradeço à imprensa por estar cobrindo esse momento tão importante, onde realizo parte do grande sonho da minha vida, que é o Hospital Oncológico. Muito obrigado a todos. A gente conversa aqui com Alexandre Webb, doutor Alexandre Webb, diretor técnico do hospital, que hoje já deixou o cargo, mas participou de todo esse processo dessa obra, por isso muito homenageado aqui também. Uma alegria de ter essa etapa inaugurada. É verdade. Olha, nós estamos muito felizes. É um privilégio poder oferecer, eu sou hospital, para a comunidade. É um privilégio a gente ter qualidade no atendimento. Foi um projeto que começou há pouquíssimo tempo, e felizmente nós estamos numa fase entregando já a primeira etapa. Então é um momento de festa, é um momento de felicidade para todos nós. Estou muito feliz. E aqui, para lembrar de maneira técnica, que o senhor sabe muito bem, já começa funcionando essa primeira parte aqui embaixo, já atendendo nesta segunda-feira. É verdade. São duas coisas boas que acontecem. Uma, que já começamos a atender os ambulatórios amanhã aqui, e isso vai facilitar que alguns leitos sejam remanejados no Hospital Samuel Libânio, para que a gente tenha uma capacidade de gerenciamento dos leitos melhor. Então nós vamos retirar parte do ambulatório que hoje é no Hospital Samuel Libânio, trazer para o Hospital Oncológico Samuel Libânio, aumentando a nossa capacidade assistencial. João Batista da Silva, prefeito de Estrema. Estrema está a cerca de 100 quilômetros de Pouso Alegre, mas também, por Pouso Alegre ser referência, também utiliza a estrutura de saúde aqui, prefeito? Utilizamos. Pouso Alegre é a nossa referência na saúde, é uma regional, né? E o Samuel Libânio sempre fez parte do nosso atendimento. Então é uma rede que dá todo o suporte por 53 municípios da nossa região. E hoje é uma felicidade muito grande poder estar participando aqui desse momento histórico para Pouso Alegre e para o sul de Minas. Ô prefeito, agora municípios como Estrema, que tem o maior PIB do sul de Minas, além das demais cidades, claro, que fazem parte da regional, há um trabalho de colaboração também para ajudar nesse investimento que é necessário? Nós já nos colocamos à disposição do Rafael Simões e de toda a equipe aqui do Samuel Libânio, do professor Pitágoras, Pitágoras e a gente estava aguardando esse momento, né? Para poder, de fato, concretizar isso daqui. E com certeza essas parcerias, elas vão se fortalecer. E não é só a extrema, todos os municípios também têm que pensar nisso, porque o grande Porto Seguro é aqui, né? É aqui que a gente faz o grande tratamento da oncologia, é aqui que os nossos pacientes do sul de Minas são assistidos. Então, nada melhor como a gente fortalecer nas esferas municipais, na esfera estadual e na esfera federal, né? A vinda de muito mais recursos para essa unidade, para que a gente possa, de fato, dar o suporte necessário para todo o sul de Minas, abarcado aqui por essas 53 cidades. A gente conversa aqui com o prefeito de Santa Rita do Sapucaí, Vander Chaves. É aquilo, né? Um hospital em Pouso Alegre, essa estrutura em Pouso Alegre, atende também em cidades como Santa Rita do Sapucaí. A gente fica muito feliz de estar na inauguração do Hospital Oncológico Samuel Libânio, que é um hospital que vai servir 51 cidades. E o nosso desejo de que aqui reine um ambiente amoroso, que os profissionais cuidem bem das pessoas e que cure, e que traga felicidade a todos que por aqui passaram.